Eu recebi um pedido com um belo atendimento O aplicativo iFood que chegou nesse momento Eu saí pra entregar, tô chegando nesse lugar Para me finalizar, olha o que aconteceu Aí, fude, não deu O dono da entrega que não quis me atender Aí, fude, fude, o cliente do iFood que não quis aparecer Bozina aqui, bozina lá, bozina ali E tanta bozinada, bateria, enfraqueceu Bozina aqui, bozina lá, bozina ali O cliente do iFood demora pra sair Um, dois, um especial para o meu parceiro Era segurança e DJ 4G oficial Eu recebi um pedido com um belo atendimento O aplicativo iFood que chegou nesse momento Eu saí pra entregar, tô chegando nesse lugar Para me finalizar, olha o que aconteceu Aí, fude, não deu O dono da entrega que não quis me atender Aí, fude, fude, o cliente do iFood que não quis aparecer Bozina aqui, bozina lá, bozina ali E tanta bozina, a bateria, enfraqueceu Bozina aqui, bozina lá, bozina ali O cliente do iFood demora pra sair Bozina aqui, bozina lá, bozina ali E tanta bozina, a bateria, enfraqueceu Bozina aqui, bozina lá, bozina ali O cliente do iFood demora pra sair Rapaz, trabalhar com iFood é bom Mas tem gente, vou te falar Ha, ha, ha O cliente do iFood